oi pessoal estamos aqui no camping para mais um videozinho para vocês hoje com mais esse casal bacana que apareceu aqui ó eu vou deixar eles se apresentarem ali e depois vamos falar sobre eles e sobre o carro deles vem com a gente aqui tá Mia se apresenta então eu sou Frank, eu sou Regina, Frank e Regina é o projeto refrã na estrada, refrã na estrada é bem criativo você percebe eu chutei Reginaldo e Francieli só inverteu é verdade é eu vi ali vocês têm Facebook Instagram e YouTube a gente tem um canal há pouco mais de um ano desde a época da combina nós tínhamos uma combina também né viajamos com a a combina e aí depois de um tempo a gente acabou a combina vocês fizeram mandaram fazer não nós fizemos um profissional lá em São Paulo chamado Lucas Rotorromo e Sonho ah tá do Lucas do Lucas sabia que ele tá aqui na cidade tô sabendo eu vi ele ontem no camping do motocicleta encontramos com ele lá na Alfredo em Florianópolis nós batemos um papo com ele e com a família Nômade olha só hoje tá lá aliás eu acho que a gente vai até dar uma forcinha para a família Nômade eu não lembro quem que é é o Bruno o Bruno é claro ela tá grávida aí o carro dele quebrou o motor na Argentina Ah sei quem é sei 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 tá lá eles estão em Floripa exatamente eu vi o vídeo deles vindo embora deixando o carro lá a gente vai tá por lá eu falei ó cara se tu quiser vim aqui pelo menos água comida e lugar para você ficar tem aqui na nossa van né ele vai ligar para a gente depois legal e agora a gente viaja nessa van que foi a Patagonia Motorhomes que fez isso é a empresa lá de São Paulo do meu amigo Thiago tu és de onde então São Paulo São Paulo capital São Paulo capital e a Patagonia é de São Paulo São Paulo também exatamente é uma empresa nova tem um ano e pouco mas a empresa que hoje além de ter feito nosso carro é um dos nossos vamos dizer assim nossos parceiros aí que ajuda bastante a gente na viagem aí não e que carro né que carro que é esse é um uma Sprinter 415 2017 muito linda vamos mostrar o carro vou virar aqui para mostrar melhor vou mostrar por fora primeiro uma Sprinter 2017 é lindona né aí fechamos toda ela porque a gente não encontrou o fogão né ah ela era escolar ela eu vou fechar ela ela era toda vidro de vidro né aí vocês tiveram que fechar tirar as janelas tiramos levando a janela aí o povo vem com a CM aí fecha tudo depois eu só envelopei ela com o meu primo né olha que serviço bem feito não dá para dizer aqui pois ela foi feita ela ela era toda de vidro tiramos tudo e cara não tem vazamento tem nada impressionante fica uma fica uma proteção térmica muito boa dentro o ACM é um material muito interessante né e como tá toda em lã de rocha botaram lã de rocha ainda perfeito cara perfeito perfeito rodado simples né Frank eu procurei muito rodado simples porque a gente tem os prós e os contras mas a gente prefere o rodado é simples pela questão do pedágio o pedágio é o pneu né cara hoje um pneu densa 1.200 reais então a gente eu falar economiza no pneu nos dois embora em termos de estabilidade o rodado duplo é muito melhor é melhor mas cara a gente vai andar em uma velocidade baixinha a gente só anda 80 ou 90 com ela então não tem perigo não vai fazer corrida exatamente bacana e tá bonita a plotagem de vocês o mapa mundo aqui em cima já que estamos aqui fora aqui nós temos três placas solares em cima nós temos um deck aqui atrás tá vendo ó o que que é o caracol é o nome dele é o nome da Kombi né caracol aí ela herdou o nome da da mãe que a Kombi tá certo se você notar nas plotagens tem a 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 levanta e faz um banco. Exatamente. A gente utiliza de vez em quando. E aí na sua frente tem uma fita de LED que ilumina a noite. Está vendo? E aí fica bem bacana a noite. Está acesa? Está acesa. Que bom que você viu. E aqui fizeram uma estrutura metálica e acomodaram as placas em cima. Ficou alto do teto, então ela respira por trás. Ficou muito bom. Duas clarabóias bem boas também, com ventilação forçada. Exatamente. Clarabóia e ventilador. Ajuda muito no banheiro. Imagina. Exatamente. Um todo. Bacana. Deixa eu descer. O step traseiro aqui, a gente deu uma alongada aqui por conta da Argentina. Eles enchem o saco se o step estiver para fora do carro. então eu alonguei aqui porque ele fica dentro do perímetro de choque. Entendi. Tanto a escada como... Entendi. Aqui atrás tem a famosa garagem. Olha que maravilha. Está um monte de coisa. Tem uma máquina de lavar. O que é que... Isso aqui é o sonho. É. Onde é que tu achou isso? Isso aí a gente ganhou do meu sogro, rapaz. Vende na internet e daqui virou mania agora nos motorhomers. Ele conseguiu comprar isso aí na internet? Novo? É exatamente novo. Porque não... A Electrolux ela faz esse cara para ficar em apartamentos, né? Mas sabia que não existe mais? A galera tem comprado. Eu vi lá, por exemplo, meio retrasado na Patagônia duas peças dessa. Então voltaram a fazer. Tem duas peças. Porque eu procurei e não achei. E funciona muito bem, hein? Já usamos muito essa máquina. Economiza bem a água, né? Duas baterias de 240 ali atrás é que está meio escondidinho, Junão. Está bagunçado aí, rapaz. Eu preciso dar uma... Carron? É o carronzinho. Quando a gente toma uma cerveja e alguém toca violão, eu toco carron. Mas eu só toco para pessoas que bebem uma, porque a pessoa samba vai entender que eu não toco nada. Ah, entendi. O cara tem que estar meio alterado para entender. Tem que estar alterado para saber que eu toco bem. Tá bom. Eu vi aqui que tu abre de certo provavelmente no quarto, né? É, eu vou abrir aqui para você. Não, não precisa não. Já deu para entender. Aqui é a chamada janela para o mundo. Olha, e para o quintal? Já paramos em algumas praias aqui. Olha, que massa. Curtimos isso aqui, por exemplo, a montanha atrás aqui. Deixa aberto então. Vamos filmar que isso aí é aberto. Exatamente. Mas eu vou fechar e depois eu abro porque tem uma frasezinha legal lá. Ah, tá. Tá bom. Eu vou para você de fora. Tá bom. Pois, muito bem. E aí, vocês fizeram nessa Patagônia? É uma fábrica grande? É pequena? Como é que é? Tem um ano e meio, mais ou menos, né? A empresa e hoje ela já está em um porte médio, viu? Eles estão fazendo não é bem artesanal, então estou vendo que parece uma fábrica mesmo. É artesanal. É artesanal. Mas eles já criaram um estilo próprio aí que você já está vendo que é bem bacana. Olhando assim esse tipo de acabamento parece até que é uma embarcação, assim. É. Eu até nem sei como é que se faz isso aqui. Muito legal, né? É bem bonito. Bate de dentro. Isso aqui, tu sabe que material que é? Cara, isso aí é uma fórmica. É uma fórmica? É formicado isso aí. Agora a parte de dentro se não me engano é a CM também. A CM e depois formicada. Eles conseguem dobrar isso aí com com a técnica de marcenaria aqui. Eu já vi eles fazendo. Eles vão dobrando. Olha só. Eu pedi para que fosse tudo com cantos arredondados. Porque, cara, eu bato a cabeça em tudo quanto é lugar. Ah, entendi. Toda hora. Se eu tivesse canto vivo aqui eu já tinha... Ele devia ter feito tudo almofadado, então. Estava almofadado. Eu sou muito desastrado. Muito desastrado. Falei, cara, faz tudo arredondado. Ah, que linda plaquinha. Ah, tem uma uma duchinha aqui na chuva da praia. Ah, eu vi. Hoje de manhã eu estava olhando. Muito bom. Uma duchinha e a gente leva os equipamentos de limpar o porta-pote. Que é porta-pote aqui, tá? Aham. É sistema cassete. Olha aí. Ah, o cassete aqui é que tira por fora. Isso. Você vai lançar por dentro e depois a gente... Posso entrar aqui, então? Fica à vontade. Com licença. Porque a parte de dentro é mais alta. Ah, ela que é a dona da casa. É ela que manda, é. Entra aí. Olha que legal. Que espaçoso. Espaçoso. Tem uma dinete grande, uma bancada aqui da cozinha grande também. Aqui eu vi que tem... Fizeram com aquela teca. Espelhadinha, litrificada. Isso, litrificada. Muito bom. E que balcãozão, olha aí. É uma bancada muito boa. Fogãozinho venax com forninho, né? Sim, sim. Essa geladeira é 124, eu acho. Geladeira... É um tamanho muito bom também. Mas está 12 volts. 12 volts. Já transformou, né? É ótimo. Ele transformou. Que bonita essa pretona. Combinou bem. É preto fosco e tem um espaço bom. Nossa, não precisa mais que isso. Gostei do refri ali, ó. Ah, nós pegamos aí com vocês para provar. Eu não tenho isso ainda. Olha que linda essa cozinha. Com bastante espaço, um balcãozão. Ah, aqui tem um balcão para o quarto, parece. Isso, aí começa o quarto que tem essa comodazinha com espelho, né? Olha, existe o espelho, ela quer se ver, né? Ah, a gente precisa, né? Isso aqui é a pastilha resinada. Pastilha resinada. Alta adesiva. Bem prática também para limpar, pode molhar à vontade. Aqui que eu estava falando o acabamento, tudo com aquele arredondado parece que sai num molde assim, né? Exatamente. Coisa, parece que foi feito numa fábrica em molde. Olha aí. Muito bacana. Inclusive os leds aqui embaixo do arredondamento, tá vendo? É bem embutido. Muito interessante, muito interessante. O teto ficou muito bom, ficou serviço bom mesmo. É, e a galera da Patagonia Motorhome são caprichosos. Tiago virou o irmão da gente, né? Volta e meia a gente volta lá fazer as assistências e aí pela parceria ele acaba não cobrando nada. Ele é um cara que virou amigo nosso. Que legal. Tiago? Tiago da Patagonia Motorhome. Tiago e Jaqueline, é o casal eles. Casal. Aqui uma adnete. Essa adnete ela pode se transformar num sofá, numa cama de solteiro e também dobra bem confortável, dá pra ver que é confortável. E vira uma cama de casal também. Ah, tu baixa ali e aumenta aqui. Esses móveis aqui ele rebate pra cá assim, ó. E dobra de tamanho e você coloca as almofadas sobre essa coisa. Pronto. Virou uma cama de casal. Aqui eu vi que fizeram aquele sistema de... Isso, tem blackout, né? Uhum. E mosqueteira também. Isso é importante. Muito bom, né? No Nordeste a gente sofria com mosquito. É pernilongo, né? Aí a gente... Fica bem arexado aqui dentro. Isso aí ajuda demais. É louco. E dá pra ver aqui. Quer ver? Abre pra mim de novo, pai. Dá pra ver aqui a grossura do isolamento. É. É, ele foi bem isolado. 10 centímetros de isolamento. Olha aqui. Um vento gostoso. Aqui é muito bom. Gente, aqui, ó. Esse lugar aqui pra quem não veio ainda é a gente a primeira vez e a gente vai voltar com certeza. Vocês podem ver que é maravilhoso. Maravilhoso aqui. O casal e os filhos que são pessoas excepcionais, maravilhosas. É, valeu, querido. Imagina. A amiga Catarina, olha, maravilhosa. Foi um abraço. Obrigado, obrigado. Conhecer vocês, viu? De verdade. Que pena que é tão rápido. Foi rápido, né? Eles estão chegando aqui e já estão indo embora. Mas nós vamos entrar. Deixa eu abrir lá atrás pra você ver. Deixa eu... Ah, tá ali a plaquinha. Aí, aqui é a cama, né, Regina? Aí, como tem bolhas, ficou mais longa, né? Ficou bem confortável. Só vai dar certo se você tentar. É isso mesmo. Aí tem a janela pro mundo aqui, ó. Aí. Eita. Ótimo, hein? E a visão é... Olha o quintal do homem aqui, olha. Você tá louco. Isso é uma montanha linda que tem aqui, ó. Nem tomaram banho de rio, né? Não, mas deixa esquentar. A gente colocou os pés ali. Tá gelada a água. Ah, uma câmerazinha aqui? É, lá fora tem quatro câmeras. Ah, que beijo. Beleza. A gente liga esse monitorzinho e vê os quatro lados. Eu quero fazer uma dessa. É muito bom. Foi o Tiago lá que fez. Também. Tiago, foi. Então, você tá dentro do carro, ouviu alguma coisa, não quer sair. Olha o câmeras. 360 graus eu vejo fora. Eu queria isso aí, rapaz. Eu vejo fora. Muito bom isso, viu? Aqui fizeram o estofamento pra ele não dar com a cabeça, não se matar. É corino, fica bem... Pra gente, pra ele não morrer. Olha que beleza isso aqui. Aí a luzinha de leitura, né? Que ótimo isso aqui. Onde é que será que ele achou isso? Tem tudo na internet, né? Depois tu fala aí que a gente mandou o link pra você ver o nosso processo. É, o que você tiver dúvida, a gente... Luzinha de leitura. E armário, mais armário aqui por baixo. É, sala de jogos. Sala de jogos. Ali vai lá pra baixo. E aqui faltou mostrar o banheiro, né? É. É aquele sistema de cassete que eu tava falando. Eu acho que aqui no Brasil é o melhor que existe. É, eu não tenho dúvida. A gente tá viajando já há um tempo. Eu não tenho dúvida. É, fica um vaso fixo, né? E fica cômodo que você... Sabe por fora. A gente encontrou muito pouco lugar que descarta a negra. É. É rápido. É. Então pro Brasil funciona funciona muito melhor o... Porta-pote. Porta-pote. Seja ele com for, mas o porta-pote é melhor. E aí, dos porta-potes, com certeza, esse é o melhor que tem. É, esse ele tem o formato de uma privada normal de uma residência, né? Então é... Sim, sim. E lá fora você tira ele por fora, não tira por dentro. Aí tem um aquecedor de toalha, né? Olha que beleza. Ah, aqui. É. Tem um aquecedor de toalha. Ali. Tem um armário aí pra guardar. Mais um espelhinho com um móvelzinho aqui por trás. Pia. Ah, que linda essa pia. Essa torneira, ela sai à frente, tá vendo? Ela sai à frente. Ela é uma duchinha que você puxa. Puxa, é. Tá pra você ver. Ela vira uma duchinha. Ah! Olha só. Às vezes o cara não quer tomar banho, quer tomar um banho de gato. Olha só. E aqui o controladorzinho. Exato. Aliás, olha. Tem água quente. Tem água quente, fria. Sistema de aquecedor de passagem mesmo. E o aquecedor tá lá no bagageiro. Tá lá atrás. Ele tá no atulha, né? Olha que beleza esse estradinho. Dequezinho. Olha essa porta pra ele, irmão. Essa porta também é bem legal. A gente colocou recentemente, ó. Você puxa ela... É uma porta... Ela é bem sensível, mas ela tá... Tá vendo? Ela é como se fosse uma lona. É uma lona. Ela é bem prática. Melhor a porta que nós tínhamos que era de abrir. E o bom é que você pode deixar o banheiro também aberto pra ele estar vindo. E aí ela tá enrolada aqui. Ela se some aqui dentro. Dentro do sistema. Da própria porta. Aqui é um rolinho escondido aqui. É isso aí. Nossa. É mágica. Cara, esse daí... A gente teve a sorte de pegar esse estressamento aí. Não tem nada que atrasse. É aqui que tá o rolo. Ele se enrola aqui. E funciona super bem. Não vem água pra fora. Não tem como. É. A água corre aqui, cai ali na... A caia aqui e vai pra dentro. Os buraquinhos aí e põe no gato. Poxa. Show de bola. A gente saiu pra mostrar pro lado de cá. Aqui é uma pulha. Ela é uma pulha fechada. Ela não tem entrada ou saída pro lado de dentro. Ela é totalmente isolada. Onde que tá o meu aquecedor de gás. Ah, entendi. Aí eu abro aqui e soltar o aquecedor de gás. Então, no caso, como ele é isolado, qualquer problema que der aqui, ele vai sair o gás aqui. Se der um vazamento, alguma coisa. Não vai pra dentro. É um sistema de segurança. Muito bom. E esse aqui, esse aqui tá aberto. Aquele ali tá fechado. Esse aqui, eu nunca sei onde tá. Aqui é o cassete do... Esse é o cassete. Olha que maravilha. Pega, puxa esse aqui e leva lá no descarte. É. Muito prático, cara. E ele tem rodinhas, inclusive. Eu tô impressionado com a grossura do isolamento que ele fez aqui desse carro. Olha aí. Bem bacana. Por isso que a gente pegou temperatura no Nordeste de 35 graus e dentro não estava desagradável. Tava... Não tava... E você não tem ar-condicionado? Não temos. Só climatizador. E ar na cabine. E ar na cabine. Ah tá, com o motor funcionando, tem ar. Sim. Então, durante o dia a gente jogou com ela. Exatamente. Fizeram dos dois lados essa bolha. Então, ganhou um espaço bom, né? É. Eu tenho 1,76. A sprinter aqui em cima, ela tem 1,72. Então, fica inviável. Ainda mais por causa desse isolamento todo que ele fez. Exatamente. Então, com a bolha, eu consigo dormir tranquilo, cara. Com as bolhas do lado. Ficou muito bom. Ficou bem confortável, né? Ficou um baita de... Ah, tem um skate lá em cima. Tem, um skate do meu filho. Ele anda com a gente. Legal. É isso aí. Eu acho que foi tudo. Aí, gente. Obrigado por terem mostrado o carro pra gente. Obrigado a você. Acho que a gente tem que agradecer. A gente agradeceu a sua família, né? Claro. Ontem, conheceu a sua esposa aí. Ela foi extremamente gentil pra gente. Foi um café aqui. Olha. E pera que eu não estava. Eu tinha ido na cidade pra buscar as crianças. É. Aí eu perdi esse café aí. Perdeu. Não tenho dúvida. Foi uma prosa boa. Que bom. Veio pra Urupsi. De volta de gostar. Vem pra cá, gente. De verdade, um dos lugares que a gente passou e ficou como se tivesse na nossa casa. De verdade. E queremos voltar pra ficar mais dias, né? Pois é. Aqui tem muita coisa pra ver, né? Sim. Não vimos nada. Nada, praticamente porque... Tem que ficar pelo menos um mês aí pra tentar. É. O propósito é descer o quanto antes. Sim, sim, sim. Pra Argentina. E a gente vai se encontrar lá, né? Vai. 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 Se a gente se encontrar, eu vou fazer um churrasco alistano pra vocês. Tá bom. Mas churrasco alistano, você tem que comer rápido, velho. O negócio é rápido. Não pode demorar muito. 15 minutos de almoço. 15 minutos tá pronto já. Obrigado por terem vindo, então. Obrigado. E eu tenho certeza que vocês gostaram de assistir, né? Então dá um joinha aí. E tem outros vídeos desses aí no canal. Pode procurar que tem bastante. E segue a gente lá no Refran. Ah, pois é. Tem o canal deles. Vamos lá. Vamos lá no canal deles se inscrever lá também. Tchau. Valeu, gente. Até mais. Tchau. Boa viagem. Vamos com Deus. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto